O Renan Fiusa, o tempo que já tá com aquela cara azeda, né, meu querido? Porque ontem, essa hora, tava tudo claro. Agora já tá chovendo, já tá fechado. E preparem-se, não é a maior virada do tempo. Amanhã é friaca, é isso? Tudo bem, Elisa? Bom dia pra você, boa sexta-feira gelada pra quem estiver aqui na capital paulista, viu? Sim, amanhã, sábado e domingo, principalmente. A gente deve estar falando de termômetros chegando ali na casa dos nove, sete graus no domingo, a mínima. E a gente não conhecia, ou pelo menos não víamos uma mínima tão baixa, isso há pelo menos dois anos. A gente deve bater o recorde, ou seja, se prepare se você está assistindo o live neste momento no conforto da sua casa. Vai estar de boa no final de semana? Se prepare, viu, se for sair às ruas, porque tem que se agasalhar, vai esfriar e a gente amanheceu, né? A gente que acorda cedo aqui pra deixar o novo dia, a live, tudo pronto, a gente chega muito cedo na emissora. E a gente já pegou chuva, começou a chover agora de novo, só porque a gente falou, eu estava com aquele guarda-chuva estiloso da CNN que todo mundo quer, mas começou a agaroar agora. Enfim, mas a gente já pegou uma manhã bem gelada, viu? Nesse momento, eu estava dando uma olhada nos termômetros, um pouco antes da gente entrar, está marcando 16 graus. Deve aumentar um pouquinho mais, mas aí de noite volta a esfriar muito, muito mesmo. Por quê? Porque a gente deve ter o sábado e principalmente o domingo muito gelados, então essa queda de temperatura vai ser sentida de fato. E aí tem aquela preocupação, né, Elisa? A gente sabe que tem muita gente, infelizmente, na capital paulista. É só caminhar, principalmente pela região central, pessoas em situação de rua, vivendo, né, nas ruas aqui da capital paulista. E, sobretudo, nesse frio, o que fazer com essas pessoas? A prefeitura, mais uma vez, está se mobilizando. A gente tem um abrigo solidário que vai funcionar ali na linha vermelha, Parque Dom Pedro II. Ou seja, eles sempre reabrem quando as temperaturas despencam realmente. E aí vai conseguir abrigar ao menos 100 pessoas. Vão dividir ali homens, mulheres, sobretudo famílias, porque, infelizmente, sabemos também que tem crianças nessa situação. Então, é aquele abrigo solidário para dar um sustento, uma vez que os abrigos da cidade também não suportam tantas pessoas. Sem camas, vão dar café, sopa de noite, almoço, enfim, passa a funcionar a partir de hoje. Outros pontos também vão estar doando cobertores para essas pessoas, né? Situação bem delicada. A gente brinca que o frio pega bastante para a gente, mas a gente volta para a nossa casa, para o conforto do nosso lar e essas pessoas, né? Então, se prepare que vai ficar bastante gelado. Friaca, Elisa, Friaca!